A agenda de anabolizantes nós mostramos aqui no início do programa e a gente foi atrás de um nutrólogo para falar sobre os perigos do anabolizante no corpo humano, para quem consome esse tipo de substância. E quem está ao vivo com esse médico é a repórter Vanessa Braz. Então, Vanessa, explica para a gente sobre os riscos. Alerta para as pessoas em casa. Então, Karine, são muitas dúvidas que as pessoas têm. Inclusive, eu estava conversando com o doutor Edinaldo Queiroga antes mesmo da gente entrar aqui ao vivo, porque a sensação que eu tinha era que anabolizante era algo que era proibido e que os suplementos é que eram autorizados e recomendados através de orientação de profissionais que poderiam ser utilizados. Mas não, tem anabolizante que tem autorização, mas precisa desse acompanhamento. Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde, Karine. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de no Dia dos Médicos, inclusive, poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para a saúde da sociedade. Então, primeiramente, essa ideia do anabolizante, a gente precisa entender o próprio significado do termo, né? O anabolizante é aquilo que gera anabolismo, uma reação metabólica, uma reação bioquímica de construção. Então, a grande problemática está com o uso dos anabolizantes esteroides, que são aqueles com origem hormonal e que têm sido utilizados de maneira indiscriminada sem a devida indicação médica. Alguns deles possuem, sim, registro e autorização para uso pela Anvisa, pelos órgãos médicos também, mas com a devida indicação e acompanhamento. Então, aquelas pessoas que fazem atividade física precisam buscar um profissional. E esse profissional, ele tem que ser um médico ou pode ser um educador físico? Então, quando a gente fala sobre essa ideia de melhorar a saúde, melhorar a performance, a gente começa a observar que o médico, ele é mais um componente dessa equipe. A verdade é que a equipe multiprofissional, o nutricionista, o educador físico, todos terão um papel. Porém, no que diz respeito à prescrição de medicamentos controlados, inclusive esses que são classificados como anabolizantes esteroides, isso realmente é algo que remete apenas ao médico avaliar e fazer a indicação real daquele medicamento. E a utilização dessas substâncias geralmente são para que fins? Então, na medicina a gente encontra diversas finalidades. As principais são relacionadas realmente a doenças em que geram grande perda de massa magra, doenças com sarcopenia, doenças consumitivas, quadros de câncer, aqueles pacientes, inclusive, que estão lá em UTI, o ambiente de UTI, e criam essa perda expressiva de peso, de massa magra, mas que vem também sendo utilizada na perspectiva de terapia de reposição hormonal. É comum que alguns homens diminuam expressivamente sua produção de testosterona, às vezes, inclusive, de uma maneira precoce, e isso faz com que a gente precise repor esse importante hormônio no organismo. Interessante, porque quando a gente pensa em anabolizantes, geralmente vem a imagem da atividade física, de pessoas que estão buscando aquele corpo estrutural, mas é utilizado de outras formas. Qual a diferença desse anabolizante para o suplemento, que a gente também escuta falar? Então, o suplemento vem como essa característica de poder fornecer aquilo que a gente tem dificuldade de obter através de uma alimentação normal. A nossa preferência inicial é sempre poder tentar obter tudo da forma mais natural possível, mas quando assim, por infelicidade, não é possível, a gente recorre à possibilidade de melhorar o aporte proteico de determinados aminoácidos, de determinados tipos de lipídios, oligoelementos, minerais, vitaminas, através desses suplementos. Então, eles vêm com uma indicação de um nutricionista ou de um médico da área, principalmente da nutrologia, para poder justamente complementar aquilo que através da alimentação não foi possível se obter. Ok, muito obrigada, doutor, pelas informações e parabéns pelo seu dia. Karine, eu volto com você aí no estúdio e deixando esse alerta, então, para que a população busque sempre orientação de um profissional e não faça a automedicação, porque aí vai estar colocando em risco a própria saúde. Volto com você. Obrigada por essas informações tão preciosas, Vanessa. O próprio doutor Ednaldo sempre diz muito que a saúde é o mais importante. Quero dar meus parabéns para ele nesse dia do médico e a todos os médicos que sempre nos dão essa atenção tão especial em passar informações importantes para quem está nos assistindo aí do outro lado da telinha. E olha, também estou com uma visita importante.